Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. E você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. Passei dos 30, e o que mudou? Esse episódio é inspirado no meu aniversário. Sim, no dia 22 de dezembro eu fiz 33 anos, a idade de Cristo, que emblemático, hein? Pra ser sincera, eu não sei o que eu esperava dos meus 33 anos. Eu já tive sonhos, mas quase todos de curto prazo. E o meu planejamento, milimetricamente calculado, só aconteceu até os 30 anos. Sinto que tudo que vivi depois foi, de certa forma, lucro. E talvez aqui já exista uma mudança. Hoje eu estou mais atenta aos movimentos da vida e deixo que a vida influencie nas minhas decisões. Como se eu estivesse em um mar, sabe? Indo pra algum lugar, sentindo e observando as ondas, caso elas queiram me apresentar um outro caminho. E antes de eu continuar, um parênteses. Esse episódio pode parecer que é sobre mim, mas na verdade é sobre nós. Todas as vezes que eu venho aqui compartilhar com você sentimentos e vivências, é pra que você aí do outro lado tenha a oportunidade de repensar também. E eu, infelizmente ou felizmente, não tenho autorização pra expor, como eu exponho, nenhuma outra história que não seja a minha. Dito isso, voltando aqui a alguns desses aprendizados e mudanças. Com o aniversário, toda vez é assim, eu tenho pensado muito sobre também o que é ser mulher, sabe? Sobre o que eu fui programada pra ser, sobre o que eu me tornei e sobre quem eu quero me tornar. Tenho refletido também sobre os meus medos, minhas nóias, sobre o que eu carreguei até aqui como parte da minha identidade e que eu não quero mais. Quase como se eu estivesse vestindo uma roupa que não me cabe. E sinto cada vez mais a vontade de ligar o f*** para a opinião do outro. Uma opinião que ainda me castra de tantas formas. É pelo medo do julgamento que eu escondo o meu corpo, que eu reflito muito antes de tomar uma decisão, que eu penso 20 vezes antes de falar, que eu acumulo prova de tudo que eu falo, sempre na defensiva, quase como se soubesse que serei questionada. Geralmente sou chamada de sensata nas redes sociais, e talvez eu até seja, porque busco milimetricamente um posicionamento bom. Só que isso, ao mesmo tempo que é útil, me cansa, porque é levado ao extremo, ao 100% do meu tempo. Eu queria poder errar, falar bobagens, ser mais despreocupada. Queria ter a chance de ter uma segunda chance. Sinto que a minha vida foi feita de chances únicas, onde um erro, que é uma possibilidade e acontece, me custa muito. Eu mesma me penalizo, me culpo, me jogo no chão. Que cansativo é ser você, minha psicóloga me fala. De fato, como uma segunda mudança depois dos 30, eu gostaria de ser mais leve. E por consequência, me importar menos com o que os outros dizem, pensam, sentem sobre mim. A gente sabe, né, desde que o mundo é mundo, que é impossível agradar a todos. Mas por que eu, e tantas outras como eu, se veem aprisionadas em querer agradar até quem não conhece? Eu culpo a socialização. De fato, muitas de nós, mulheres, fomos socializadas, educadas, condicionadas para sermos perfeitas, agradáveis, admiradas, gentis, boazinhas, queridas. Sem falar que a gente tem que dar conta de tudo, em silêncio, sem reclamar. E sendo bonita, viu? E bonita de acordo com o padrão vigente. Que ainda é ser jovem e ser magra. Por ter que dar conta de tantos parâmetros, tantas exigências, eu faço muito esforço. E você aí do outro lado também, talvez. E adivinha? Eu, Paula, quase nunca atinjo os critérios. E por consequência, nunca me sinto suficiente ou confiante. Se reconhece? É bizarro o tanto que, por vezes, nós não nos reconhecemos como deveríamos, não é? Busquei ao longo da vida muitos marcadores de sucesso, e mesmo tendo atingido muitos deles, fazendo da vida um grande checklist, eu ainda me sinto menor e insuficiente, como se pra mim tudo tivesse sido fácil e sorte. Ou se fosse somente fruto, puro e simples, de alguns privilégios que tive, da mão de Deus, do destino, da ajuda do outro. Eu mesma jogo no lixo todo esforço sistemático de mais de 16 anos de trabalho, quase sempre, em jornada dupla, tudo que eu criei, que eu me dediquei, nego tudo que deu certo e me apego a cada detalhe dos meus fracassos. Eis mais uma coisa que eu quero mudar. Eu rio, gente, porque... Ai, meu Deus. Esse é o tipo de reação que eu tenho numa terapia, assim, porque é o riso do desespero, né? Do... Da razão ser confrontada com a emoção e falar, gata, isso não faz sentido nenhum. Como que você se sente assim? Eu também não sei, eu também não sei. Mas voltando, eis uma coisa que eu quero mudar. Esse sentimento de não ser suficiente. Eu preciso ser suficiente, eu preciso dar valor praquilo que eu conquistei, praquilo que eu fiz, praquilo que eu sou. Olhar pra mim como eu olho pra uma amiga, pra um cliente, valorizando essa pessoa, validando seus caminhos, suas escolhas, seus acertos, seus erros. Cansei, viu, de ser carrasca de mim mesma, cansei de me punir por não ser 10 em tudo. Eu introjetei de tal forma a voz dos meus críticos que eu me tornei a minha pior carrasca. Cansei. Sérião. Sérião mesmo. Perceba, de verdade, querido ouvinte, que as últimas mudanças ainda não mudaram, tá? São desejos de mudança. Assim como o último item que eu tenho pra compartilhar com você. A culpa. Eu não sei justificar o tamanho da culpa que eu sinto. Sinto culpa por tudo. Por ter alguns acessos, por poder desfrutar de algumas experiências, por descansar, por dizer não, por não atender a expectativa, por não ter feito tudo o que eu poderia pelo outro. Ô síndrome da salvadora que não me larga. Eu posso até agir de uma forma racional, tá? Mas internamente eu sou tomada por esse sentimento e te digo, é insuportável. É o auge da penalização. A gente trabalha tanto pra mudar de vida, pra ter acesso a algumas coisas, pra ter acesso a momentos, a tempo, tempo de descanso. Pra gente alcançar essas coisas que a gente deseja tanto e quando vai desfrutar de tudo isso, sente culpa por isso. Uma vez eu ouvi, e nunca mais esqueci, que o sentimento do progresso é a culpa. E de fato. Como é difícil progredir. Como é difícil bancar esse novo lugar. Bancar que você mudou porque a sua vida mudou. Socialmente, também a gente vive em um momento onde é cultuado a pessoa que vive para o trabalho. 100% com um aspecto acelerado, uma aura cansada chique. O foco, como sempre, é a hiperprodutividade. Tudo que foge disso é tido como menos valoroso, frívolo, acomodado, menor. E de verdade, quem quer deixar de ter valor? Ou ser visto como alienado. Além da romantização e valorização das histórias com muito sofrimento. Algo como, só merece quem sofre. Essa programação mental é sombria e condicionante de uma vida quase sempre difícil. Até porque em muitas situações o sofrimento pode ser amenizado ou potencializado pela nossa postura. E você sabe disso. Convenhamos também que é insuportável a vida sem válvula de escape, sem descanso, sem contemplação do belo, sem os momentos tidos como bobos, inúteis, sem o bom humor. Como mudança, quero bancar meus momentos de prazer e lazer sem culpa. Também quero me livrar da ideia distorcida de humildade associada a servidão, sofrimento e privação, que guarda pra mulher quase sempre esse lugar menor. Deu! Deu por hoje! Chega! Se eu conseguir colocar essas mudanças em prática, eu tenho certeza que eu vou ser mais feliz no próximo ano. E eu acho que isso é a maturidade. Afinal, o passar dos 30 não deixa de ser um chamado pra isso. Para um viver mais maduro e principalmente leve. E aí? Como as minhas palavras barra desabafo soam pra você? Você já se sentiu assim? Se viu representada por esse relato? Conta pra mim nas redes sociais e lembre-se de compartilhar com aquela pessoa que também passou dos 30 e pode se identificar. E ah, não esquece, avalie esse podcast com 5 estrelinhas no Spotify ou na plataforma que você está ouvindo. Isso é muito importante e ajuda o meu trabalho a ser cada vez mais conhecido. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo episódio. E aí?